Fala aí galerinha, beleza? É nóis? Esse videozinho aqui é da Battery, Challenge Gold Hero Super rápido o video, super rápido Só pra constar aí na série dos especialistas Aquele mesmo esquema, eu continuo fazendo no modo Proteção, que é onde agrupa bastante adversários Mas não quer dizer que só dê pra você fazer aqui Você pode fazer onde você quiser, tá? Geralmente nos finais, onde eles protegem muito O ponto é onde você pega mais inimigos, ó Aqui foi uma vez e no mesmo mapa eu peguei a segunda parte Que tá onde? Que tá aqui Que foi bem boa essa, peguei bastante nego aí, ó Olha só que maravilha, ó Olha cara, olha que desgraceira, mano Eita coisa gostosa, hein? Tá aí, ó, mais um Gold no corpo E mais um pro último pra ficar uma Final Kill bonitinha E cara, daí tá o Armadura Cinética Eu nem coloquei muitos porque esse é muito simples, muito fácil Pode fazer em qualquer um, tá? Só coloquei o que eu peguei, o Gold mesmo E aí, ó, é isso aí, galera O Armadura Cinética, geralmente a segunda habilidade Você pode fazer em qualquer modo É, no mata-mata é até mais rápido, galera Se vocês quiserem fazer Mas pra não ter erro e não correr o risco de não conseguir Faz no Proteção, beleza? Tá piscando, tá gravando, é nóis Siga nas redes sociais Curta a página do Face pra você ficar Pra gente interagir, aquela coisa toda E é nóis, fui!